De coração, eu amei, eu amei essa tampa. Valeu! O primeiro cinquentão, hein? O primeiro cinquentão, hein? O Carlinhos. Chegue seu anel! Chegue seu anel! Amanhã! Carlinhos liberado! Obrigado, Giga! Obrigado! Chegue seu anel! Chegue seu anel! Mais 100 reais! Aí eu vou ficar mal acostumado, meu irmão! Aí eu vou ficar mal acostumado, família! O que é isso? O que é isso? Eu pedi 100 reais, o cara deu 100 dólares, mané! Obrigado, Murilin! Que é isso? Que felicidade, mano! Murilo, muito obrigado pelo 99 barra 99 dólares! Murilo! 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 Você está pedindo, hein? Murilo, eu duvido de você mandar mais 100, Murilo! Valeu, Belodoisinho, filha da puta! Tamo junto! Murilo! Se você doar mais 100, a abelhinha vai aparecer, hein? E aí, Murilin! E aí, Murilin! Obrigado, meu Deus! Valeu, Pimba Seca! Que é isso? Aniversário amanhã vocês já estão me dando presente! Valeu, Coke! Cadê, Murilin? Cadê, Murilin? Só mais senzinha! Cadê, Murilin? Cadê tu, Murilin? Cadê tu, Murilin? Cadê o Murilin, mano? Cadê o Murilin? Ô, Murilin! Valeu, Jiga! Porra! Mas, em vez, só vai passar aquele filha da puta aqui do oceano! Valeu, meu nome! Ah, não! Ah, não, menor! Ele não mandou, não! Ele não mandou, menor! Que isso! Nem fuma! Caralho, mas aí! Meu nome! Calma aí, Jiga! Vou me matar, Chaco! Pera aí! Calma aí, rapaziada! Calma aí, calma aí! Calma aí, rapaziada! Calma aí, rapaziada! Calma aí, rapaziada! Calma aí, rapaziada! Achou! Olha quem voltou! Caralho, menor! Olha! Olha quem voltou! Bolsonaro! Obrigado, Mito! Que isso? O meu iPhone caiu! O meu iPhone caiu! Puta que pariu! Pera aí! O meu iPhone caiu! Caralho! Olha! 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 Calma aí! Puta que pariu! Quebrou mão! Quebrou mão! Obrigado, meu nobre! Muito obrigado, mundo dos game, meu nobre! Valeu, Arimaro! Tamo junto, meu nobre! Obrigado pelo cem! Valeu, Giga! Mandou mais cinquentão! Muito obrigado no mundo dos game, mano! Caralho! Tem demais! Valeu, João Vitor! Obrigado pelo cenzão! Cadê eu? Cadê eu? Meu nome é abrir 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 E aí Murilinho Moleque bonitinho Murilinho Moleque gostosinho Manda bonitinho 200 dólares Acabou de doar Mais presentinho é o que eu quero alcançar Manda mais cenzinho Na moralzão Manda mais cenzinho Senão tu vai tomar a maldição Murilinho Tu vai pagar pra ver Murilinho? Valeu João, obrigado pelo cem Murilinho tu vai pagar pra ver? Vai pagar? Então pera aí Pera aí que ele vai pagar pra ver chat E aí Murilinho Moleque bonitinho Você vai pagar pra ver meu nobre Alô Murilo Se liga só filho da puta Se liga só filho da puta Não vou nem rimar pra você Que agora o bagulho é sério Você pediu o abelinho Eu tô aqui Tá ligado meu nobre? É o seguinte moleque Presta atenção No que eu vou falar pra você Murili Murilinho Você Fez a sua pior escolha Que foi doar pra mim Agora irmão Eu rogo As piores das maldições pra você Meu nobre Murilinho Se eu não ver brotar mais cem dólares Ali em cima Murilinho Você vai ter o pior Murilinho A pior das dores Murilinho Murilinho O inferno vai parecer pouco Perto do que você vai sofrer Murilinho Todo jogo que você gostar Murilinho Vai ser fabricado pela Nintendo Todo jogo que você amar Vai ser fabricado pela Nintendo Não vai ter legenda Tu vai pagar 490 reais Murilinho Num jogo com gráfico de Play 3 Sem legenda Sem dublagem Com balãozinho E letrinha Você vai ter que ler Murilinho Tô te falando sério Murilinho Tu quer essa vida pra tu? Tu não quer né meu nobre? Tu não quer né meu nobre? E aí Murilinho É Murilinho Você quer essa vida pra você Murilinho? Murilinho A mina que você vai querer Murilinho Não vai querer nada com você Murilinho Você vão ser amigos Murilinho Você vão ser amigos para sempre Murilinho É isso que você quer? Pra sua vida? Hein? 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 Eu acho que não né Murilinho Murilinho Vamos fechar em mais 100$ em dólar E você entra pro canal Como brabo do brabo Deixa aqui em cima o teu nome aqui pra sempre irmão E aí Murilinho Você já é brabo até dar 200$ Eu nunca ganhei mais de 200$ Você já tá no patamar alto E aí irmão Vai deixar meu nobre? Pô meu aniversário irmão Vou jogar prega pra você Murilinho Eu juro que eu deus não Eu vou jogar uma praga pra você Pra sua vida virar um inferno E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha já E aí? Murilinho, ele é meu amiguinho Todas as maldições eu vou retirar Haga sua vida, parceiro Vai melhorar Esquece a Nintendo e vem pro Playstation Ai, Murilinho Ai, Murilinho Murilo, que a sua vida, Murilinho Vai notar, convidado aí Ano que vem você vai finalmente se tornar um mago supremo 30 anos morando com a marca Olha só, olha só, Otaku Cala a boca e me dá 100 reais aí Otaku, tu tá todo dia aqui no chat Enchendo a merda do meu saco Só falando merda E eu passando pano pra você Porque você é antigo no canal É um doador antigo E eu passando pano, passando pano Você só fala merda, moleque faz racismo Faz necrofilia E eu passando pano pra esse moleque E eu não banino esse moleque Agora chegou o dia, Otaku Seja generoso Pelo menos um dia da tua vida, moleque E manda 100 reais aí, porra Meu aniversário, seu viado Tomar no teu cu Muito obrigado, Murilinho Vou deixar aqui o Murilinho bolado, fio Pô, galera, vocês estão deixando meu coração feliz, hein Caralho, o Murilinho deu 300 Quanto que é 300 do André, mano? Nem sei Eu só pedi Quanto que é, viado? Milk, o quê? Nem fuder, mano Minima no mente, porra Puta que pariu Eu tenho que me humilhar Eu tenho que me humilhar, amarela Pô, chat Pô, chat, toma uma vinha da chat O que é isso? Meu moral mandou 100 reais Calma A namorada do Rafa X terminou com ele Manda uma mensagem pra acudir o menino Feliz aniversário em Lua Menino novo ainda, chat Menino novo Menino novo, filho Menino novo Quem terminou com quem? A namorada do Rafa X terminou com ele Manda uma mensagem pra acudir o menino Manda o Instagram dela aí, meu nobre Pra ela conhecer um homem de verdade Manda um homem de verdade